É aqui que mora a Dona Maria Tereza. Ela tem 13 filhos. É nesse espaço aqui que a Dona Maria Tereza e os filhos passam a maior parte do tempo. Aqui serve de quarto, de sala, é um espaço pra tudo, né Dona Maria Tereza? É um espaço praticamente pra tudo. Maria Tereza tem 42 anos, engravidou pela primeira vez aos 15. Por que a senhora começou tão cedo? Porque eu não tinha estrutura, não tinha influência da minha mãe, não tinha sabedoria. Ela foi morar com o pai do filho e durante o período de resguardo, engravidou de novo. Pouco depois, veio a terceira gravidez. Após o nascimento do terceiro filho, o marido abandonou a Maria Tereza. Ela se viu sozinha e com três crianças para criar. Mesmo assim, se envolveu com um outro homem e engravidou de novo. Ele me passou uma confiança e eu confiei e acreditei. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te largar. Eu tive o primeiro filho. Aí na dieta eu já tive o segundo. Aí depois já tive o terceiro e foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi. A cada ano eu estava grávida, a cada ano eu estava grávida. E aí eu criei meu mundo, que é esse mundo de agora. De acordo com os dados do IBGE, as famílias brasileiras com muitos filhos estão em queda nos últimos 10 anos. As famílias com 10 pessoas caíram de 144 mil para 62 mil. O Nordeste é a região que concentra o maior número de famílias numerosas. São 29 mil. Hoje, Maria Tereza tem que conviver com as dificuldades de uma mãe sem recursos e com o arrependimento. Que às vezes eu faço uma faxina, eu vou na casa de uma pessoa e eu vejo o de bonito que tem. Aí eu falo, nossa, eu queria dar para o meu filho, queria dar para a minha filha. E eu não posso, não tenho condições, entendeu? E o pai deles, ele sumiu. O filho mais velho não mora mais na casa. Mas os outros 12 e a neta vivem com ela. Todos neste cômodo apertado, frio e sem estrutura. Dá desespero, tem dia? Banho, bem rápido e só de água fria. Um mês sem tomar banho? Mentira, você toma banho, né? Eu fiquei relado. Às vezes eu queria ter computador, um quarto, uma bicicleta, uma coisa que eu não posso ter. Você acha que se a sua mãe tivesse tido menos filhos, a sua vida talvez seria melhor? Não. Eu acho. Apesar das orientações da mãe, a Rosângela, de 21 anos, engravidou-a há um ano. Você já tem uma filhinha, que é a bonitinha ali que está no colo da outra ali, né? Como é que ela chama? Isabelle. Tem quantos anos? Um ano. Então, com 20 anos você já teve um filho. Rosângela não é casada. O pai da criança mora no Piauí. A senhora acha que, de alguma forma, o exemplo da senhora acabou influenciando nisso? Um pouco. Um pouco. E da mesma maneira, está vindo a Maria Eduarda. Eu quero que ela cresça com uma outra mente diferente, não com uma mente pequena, vazia. Falta um planejamento familiar, falta orientação nas escolas, falta orientação em casa, das mães para os filhos, para as filhas, para ver como é o que acontece, né? Como é fazer filhos e como evitar filhos. Ter muitos filhos é uma decisão sem volta. Maria Tereza sabe bem disso. E hoje, convive com medo de que a história dela se repita.